você vai repetir de novo as duas notas lá eu uso o dedo 4 agora uso o dedo 4 assim pra baixo toca pra cima também essas duas cordas pra cima ok aí toca três notas o lá o lá o dó e o mi então lá dó e mi sem essa corda aqui essa não toca então você toca essas três aqui e arrasta esse aqui pra cá pegando as notas si e ré sustenido então ok vamos repetir vamos repetir pra baixo pra cima note 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 que esta nota quinta corda a lá ela mantém o acorde até aqui faz assim ó vê que ela vibra até lá ó ela está sustentando ok tem que sustentar pra ficar bonito pra não cortar ok e agora você toca o lá da quinta corda agora o lá da quarta corda o fá o lá da quinta corda de novo e o mi toca o mi e arrasta até aqui e é direto ok faço pra cima tá arrasta até aqui então aí você começa a cantar assim por isso que você toca pra baixo e depois pra cima quando você toca pra cima é que você começa a cantar a primeira a primeira estrofe da música da letra ok então se você faz assim pra baixo pra cima e assim aí pra cantar é pra cima people what have you done ok então sempre você começa a tocar a cantar quando toca pra cima aqui já começa aqui já começa golden 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 cage ok Don't want to be at all. Don't want to be at all. Lá, a mesma coisa. Lá de novo. Depois do Mi, em vez de rastrar para cá, você faz o Ré. Sol maior. Dó maior. Sol de novo. Can't see. Para cima. Ó. Agora você vai tocar Ré. Vai tocar. Aí você põe esse dedo aqui em cima. É Ré aqui, né? Ré menor. E põe um baixo aqui, ó. De Mi. Vai varia, varia. Fazer. Aí volta de novo. Mesmo acorde. Mesmo. Pode continuar aqui. Você promete. Social Graces Whoa And I said you used the way You used To your The blood and chants In England And chants Of history Request Your earthly Presence And the bigger End for day And when I finish Here To give a continuation There is a chord That will be Am So these three chords Here Toca Toca até 5 1,2,3,4,5 Vai no Em 1,2,3,4,5 Vai no Ré 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 com 7 Ré com 7 2 vezes 1,2,3,4,5 Agora Fá 1,2,3 Sol 1,2 Repete 1,2,3,4,5 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 você vai fazer é o Lá menor não, é Lá maior agora você vai fazer Mi e Sol volta pro Ré vai pro Lá maior de novo Sol Ré Lá aí acaba aqui aí vai ter o solo de flauta né depois repete de novo o mesmo a mesma, né mesma coisa só que outras estrofes, né o mesmo é o mesmo o mesmo as mortes E a gravação de Ami Julo Com seu plástico crucifixo Ele tem ele fixado Confuses me E as to who and when and why E as to how do you get his kicks Do you get his kicks Confess in toilet and glass in The endless whiny sound You will pray and tear an act first day To what I call that you can found Vai de novo 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 1, 2, 3 Aí você arrasta pra cá e faz No início de novo Lá, pra baixo, pra cima Toca umas 3, 4 vezes Vai diminuindo Aí acabou a música Bom, foi isso Bom, foi isso